Cadê os ébanos da minha cidade? Cadê? É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso tá mole, senão você é crel Me ganha na mãe de babau, leva meu coração É, você é um ébano lá Ai, um príncipe negro feito a pincel Sua melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me perdo na hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que se você já vou Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala É o seu jeito de me cortejar Por quem não é minha sala? Meu preto retido, malandro, destino, santo é que é estilo Mas quando te vejo, perfeito, meu beijo Retoco o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom A mulher Vamos lá É, deu um legão Ganhando a mãe de Babau, leva meu coração Você é um ébano Um príncipe negro É só melanina cheirando a paixão É, será que eu vou cair na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Me perdo na hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que se você já vou Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Quem vai lançando, eu confesso, quase pegou a farra O seu jeito de me cortejar Por quem não é minha sala? Meu preto retido, malandro, destino, santo é que é estilo Mas quando te vejo, perfeito, meu beijo Retoco o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom Você, moleque levado Quem vai lançando, eu confesso Do seu jeito Será que é estilo? Mas quando te vejo, perfeito, meu beijo Retoco o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom Marcelo Chocolate Tá na cara desse pandeiro aí, Betinho Este amor Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero É mais amor Este amor Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero É mais amor Água da fonte bebida na palma da mão Mas vai se abrindo, se despetalando no chão Quem não viu E nem provou Não viveu, nunca morro Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo, morrendo de amor Gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo, morrendo de amor Gostoso veneno Gostoso veneno Gostoso veneno Gostoso veneno Ah, mal, mal, mal... É que eu quero Ah, mal, 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 mal Le cara que eu quero Á near a papai, bala, bala, tal O barado Muito obrigado Obrigado, banda